Sou um pouco nervoso, e se fui para me viver mais ou não? Claudino, deixa eu te fazer aquela pergunta que toda mulher detesta. Você está com quantos anos, meu querido? 45. Ih, está novo ainda. Mas essa mudança de ritmo de vida, trocar o dia pela noite por conta do trabalho, isso acaba prejudicando lá na frente de alguma forma, doutor? Você tem que se adaptar. A gente tem uma capacidade de adaptação a frio, calor, tem tudo, né? Imagina, ele ainda tem uma situação regular, razoavelmente regular. E quem trabalha em avião, que vai viajar e chega num lugar, o jet lag, que chama esse negócio, os caras têm um problema sério de saúde por causa disso. Eles têm que fazer uma compensação de ficar num lugar e depois voltar. Porque senão dá problema sério, por exemplo, de pressão alta. O Claudinho está dizendo que além de dormir, é nervoso, é estressado. Bom, então é o nosso assunto de estresse, né? Isso atrapalha o envelhecimento. Atrapalha. Estresse, assim, ele leva... Porque problema todo mundo tem. Garanto que ele tem, eu tenho, eu tenho, né? Agora, quando a gente fala de envelhecimento, não é envelhecimento por fora, não. É envelhecimento dos órgãos também, né? Pode afetar os órgãos. Ou seja, esse excesso de estresse, excesso de adrenalina, etc. e tal. O corte, não sei das quantas... Cortisol. Cortisol. Cortisol, você lembra de cortisona, né? Esse aí, o cortisol. Cortisol, atrapalha tudo, né? A gente tem a idade das artérias da gente, diz assim, né? Que não é a idade da carteira de identidade, nada. É a idade das artérias. Porque as artérias têm que irrigar tudo. Então, os órgãos não envelhecem ao mesmo tempo, né? Você tem órgãos de choque do estresse. Então, tem gente que está muito nervoso, tem aqueles negócios de pele. É, fica cheio de bolinha. Pipoca, tudo. Pipoca, tudo. Tem gente que tem úlcera, tem gente que tem gastronomia, né? Ou começa a ter esquecimento, começa a ter problemas. Então, a gente envelhece de forma muito irregular. E ninguém morre de... morreu. Ok. Em geral, é algum órgão que vai falhando, né? Começa a ter insuficiência renal. Por quê? Ah, porque é o órgão mais frágil. Suscetível, né? Suscetível. Podia ser o pulmão, podia ser o coração, podia ser qualquer coisa. Ou o cérebro, né? E isso varia de pessoa para pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa. Varia com herança genética. Varia com agressões durante a vida, né? O que você comeu, bebeu, fundou, plantou. É isso que a gente vai falar, né? A história do sono tem a ver com isso. Quer dizer, seja guarda noturno, seja uma vida normal, tem gente que não dorme por quê? Por um estilo de vida, madrugou muito tarde. Ou tem gente que não dorme porque está deprimido. E aí fica acordada. E aí vira. Tem gente no ligue-band só. Vamos ver. Eu sou a Lúcia de São José dos Campos. Quer dizer que eu fiquei mais velho em um ano. Então, eu queria falar que hoje em dia os jovens estão mais doentes do que os próprios idosos. Muitas vezes a gente encontra os idosos que estão bem mais saudáveis do que os mais jovens, né? Obrigada. Então, o processo de envelhecimento... É, tem tudo a ver o que a gente está falando. O processo de envelhecimento... Você acha que tem um dia em que você está desenvolvendo e outro dia em que você está envelhecendo? Não, não tem, né? Quer dizer, a gente retende a achar que a criança está desenvolvendo, o jovem está desenvolvendo, e que depois dos jovens, não sei quantos aí, quanto é isso, é envelhecendo. Não, é sempre desenvolvendo. Ou sempre envelhecendo. Ou sempre envelhecendo. Ué, só não está velho quem morre. É, a opção é ruim. Não é ruim. A opção é ruim. Então é melhor envelhecer. Mas ela estava falando de durante a juventude a gente ficar doente. Durante a juventude a gente não conseguir fazer as coisas básicas. Assim, todos nós deveríamos, por exemplo, dormir. O que não é todo mundo que faz. Todo mundo deveria fazer um mínimo de atividade física. Meia hora, né? Anda, como é difícil ganhar esse hábito. Como é difícil ganhar nada. É mais fácil estar em frente à televisão e ficar com controle do nosso. Não, é mais fácil não fazer nada. Vamos ver quem está na linha para perguntar para o senhor. Alô? Alô? Oi. Oi, Tô Lange. Que saudade. Quem está falando? É a Mônica. O nome é Mônica? É a Mônica. É a Mônica. A irmã número 5. Uau. Tudo. Chique com essa roupa, viu? Obrigada. Ela dá essencial. As meninas são mais grandes. Ai, eu sou chique que o Nicolino vai sair. Eu também, cabeção. Mas vai entrar outro cabeçudo. Vai ver. Eu estou colocando o cabeçudo pelo cabeçudo. Adivinha, adivinha. Então, por favor. Diga, minha querida. Eu queria saber se pressão alta é só coisa de idoso. Não, pera aí que você vai brincar com a gente, né? Pressão alta. Não, como coisa de idoso? Imagina. Estou lembrando de um paciente que ele falava assim, tem pressão de criança, né? Na verdade, não. Mas isso, não, não. Pressão alta é a vida inteira. Você tem que tratar dela. E, aliás, até tem uma confusão enorme com isso. Se você tem antecedente, Mônica, de família, pai ou mãe, ou às vezes os dois hipertensos, a chance de você ter pressão alta é enorme. Então, você só tem que medir periodicamente, quando for na sua consulta médica e pronto, só isso. E quando ela começar a subir, e assim, durante a vida, evitar excessos de sal. Ela pode ser normal ter uma certa idade e depois passar a salva? É assim, costuma ser assim. Ah, meu parlo. Não, costuma ser normal durante a vida, depois quando chega na idade da menopausa, sei lá, e começa a subir. Estou na idade da menopausa, não é pressão alta. Tudo bem. Mas tudo bem. Quando você é hipertenso e se trata, ou hipertenso que se trata, mas se trata mesmo, né? Assim, o número de hipertenso. Não vai morrer disso. Não mesmo. Você entra na faixa de risco do normotenso. Então, o hipertenso que se trata, entra na faixa de risco de doenças cálidas, cardiovasculares, ou cérebrovasculares, mesmo normal. E o problema é outro. O problema é o idoso que é hipertenso e que daí vai no médico mais desavisado, sei lá, e fala, ah, não. A minha pressão é normal? Não. O médico entende que, ah, na sua idade isso é normal. E não é normal. Tem que sempre verificar. Não, tem que trazer o cara para uma pressão normal, realmente normal. Ok. Legal. Vamos brincar com a Mônica? Vamos brincar com o que? Contra o tempo? Vamos brincar com o que as quatro tem. Vamos lá. Fala, H1. É. Nossa senhora. H1 e N1, a dupla do Falando Nisso. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Mônica. Cadê a Mônica, Pedro Mariano? Alô? Caiu a Mônica? Vamos para a questão de pele, então, enquanto a Mônica retoma a ligação. Ou a Mônica ou quem ligar para o 9711-1313, opção 7 vai brincar com a gente. Olha só. Olha que prêmio chique que a gente tem. Panelona elétrica. Olha que legal, Nick. Espera aí. O bicho é tão chique. Ó. Você faz as belas. Aqui está a tomadinha. Isso. Você faz arroz. Você faz feijão. Olha aqui. Vai fazer legumes. Olha aqui. Que chique. Chique, chique, chique. Ela é elétrica, Nick. Bem legal. Olha aqui no fundo delas. Muito legal. 9711-1313, opção 7 está liberada para você brincar e pode faturar essa panela elétrica aqui. Pesentaço do Charnão. Ô, Charnão. Obrigado, Charnão. Vamos para a questão de pele, enquanto isso? Enquanto isso, nós vamos conferir o doutor Marcos Bonaccio Internacional. Ele vai falar... Aliás, quinta-feira ele vai estar aqui. Vem, né? É. Como prevenir o ressecamento da pele. Questão de pele. Vamos conferir. Boa tarde a todos que estão conosco em mais um programa Questão de Pele. E o ressecamento da pele é o tema de hoje. Uma pele ressecada, normalmente, é uma pele que apresenta alguns problemas, né? A gente já conhece, todo mundo já conhece alguns. Mas os principais são as coceiras, os eczemas e o envelhecimento precoce ou até o aparecimento de infecções. Por quê? A hidratação normal que a pele, a própria pele produz, ela protege essa pele de infecções e de agentes agressores. Quando a gente remove muito isso, quando a gente remove essa hidratação natural, a pele fica mais suscetível a apresentar doenças. Então, o que a gente tem para recomendar para as pessoas é o seguinte. O primeiro passo para a gente ter uma pele hidratada é se alimentar adequadamente com alimentos naturais, verduras, frutas e muito líquido. Porque a melhor hidratação é a hidratação interna. O segundo passo é não tirar a oleosidade normal da pele em excesso. Ou seja, não tomar banho muito quente, não usar muito sabonete, não usar bucha e tomar banhos mais rápidos. Principalmente nas épocas mais frias e secas do ano. O terceiro passo seria uma leve hidratação. Um creme adequado para o rosto e um creme adequado para o corpo vão ajudar a manter essa pele em equilíbrio. E evitar, as pessoas têm muita mania de esfoliar somens, produtos abrasivos, evitar isso nos meses mais frios do ano. Também vão deixar a sua pele com aspecto mais saudável e menos suscetível a doenças e infecções. Tá bom? Essa dica é importante. Um abraço a todos vocês e até a semana que vem. Tchau. Legal a dica do Bonassi, hein? Aliás, quinta-feira ele vai estar aqui, como a gente tá falando de vereira, ele vai estar falando sobre cabelos brancos e fios brancos. Naquelas partes. Tem que inventar a tinta. Tem fio branco naquelas partes. Muita, manda spray no bicho. Quem tá na linha? Euclides. Alô? Euclides. De Caraguatatuba, Euclides. É, Caraguatatuba. Euclides.